Vamos para de 0 a 10. Bora. Gá, tem vários nomezinhos aqui. Nossa. E aí você vai falar, vai dar uma nota de 0 a 10 e falar um motivo. Ou então você pode dar uma colher de chá. Vai falar a nota e fala a nota por falar. Israel e Rodolfo. A do 10. Os dois são dois amores. Os dois cantaram comigo, super fofos. Adoro o Rodolfo. Ele é um cara, assim, super parceiro. Torci muito pra ele no Big Brother. O Israel também. Eu conheço os dois há um tempo, antes deles entrarem no Big Brother. E eles são super humildes. E eu torci muito pra eles fazerem sucesso, assim, como eles estão fazendo. Ah, João Gomes. João Gomes também, 10. Grava um feat comigo. O cara super humilde, talentoso. Esse feat, como que grava esse feat? Deixa eu te contar, você vai nem acreditar. Ele estava em Goiânia. Ele estava fazendo várias reuniões lá e tal. Eu já tinha falado no direct do Instagram pra ele gravar comigo um feat. E ele super topou. E contei com ele em Goiânia. Eu falei, João, você topa gravar amanhã? É assim, tá? Eu vou te falar. É assim. Porque são nesses momentos, assim, tipo, tá, tô aqui, vou fazer. Se não, sabe quando você vai achar uma agenda? É por agenda. Eu sei que não. É por agenda, tipo, de questão. Eu já vi quei quatro horas da manhã, amiga. Ele estava até passando um pouquinho mal, tadinho. Eu estava mal-estar. Sim. Quatro horas da manhã ele acordou. E eu esperei até umas quatro, cinco da manhã. Falei, galera, vamos ficar aqui. A hora que ele acordar a gente vai estar pronto. Gente, deixa ele descansar. Amiga, a roupa foi no dia. Eu comprei um chapéu. Tudo no dia. Uma botina. Tudo no dia. Mas você partiu de vocês. E ninguém da equipe dele falou nada. Mas aí, por exemplo, esse último, o brasileiro me ajudou muito. Fala assim, olha, o Marcinho Sensação. Eu gravei, ele gravou, pôs a voz na estrada. É muito, muito corrida. É o show todo dia. E aí, a brasileira me ajudou também. Um beijo pra brasileira. A gente gravou, eles organizaram um clipe todo também, me ajudaram. E o Marcinho foi no dia e gravamos. Entendi. Mas aí, você escreve música? Você também. Você escreve? Mas essa com o João? Essa com o João é do Thierry. Eu dei umas modificadas. Tá. Eu acabei de escrever uma música que eu também vou lançar agora. Que chama Você Não Tem Comilhão Pra Me Esquecer. E vamos para o próximo. Ok, ok. Isso não foi uma indireta. O que? Não foi. Eu põe aqui. A de Sarsana. E ela bebendo. A de Sarsana e ela bebendo. Viih Tube. Ai, o amor. É. Ai, maravilhosa. Gente, para quem não sabe, ela foi brasileira, brasileira é a agência da Gabi, da Viih Tube, da Camila Loures. Junho César, um beijo a Júnior, meu empresário. Muito fofo. Foi um querido. Eu fiz uma reunião já com ele. É, ele é massa, né? E a Vi, ela perguntou os conselhos para o Big Brother. Eu dei. Deu certo. Não deu muito certo, mas... Não, mas não tem nada disso. Nem você, né? Não. É que na verdade, vocês não fizeram estratégia nenhuma. Vocês foram vocês. E eu acho também, a autenticidade, né? Acaba que as pessoas também interpretam de uma coisa e outra. Põe um pouco a mais. E aí... E eu falava, a Viih está vivendo a melhor fase da carreira dela agora. Para mim. Porque ela está solteira. Não, ela está... Também. Estou brincando. Mas ela está, ela está, tipo assim, super... Mais ela, eu acho. Sim, sim. Ela consegue ser ela mesmo. Mais autoritária. Como ela quer. Como ela é... Encoderada. É. Eu sinto isso também. Senti isso. Para mim, ela está na melhor fase. Ela faz o que ela quer. Literalmente. Assim, é, exato. Ela está segura, tipo... Segura. Mais mulher. Mais madura. É. E você sabe que o Júlia, a gente conversando, ele falou que ela... Que ele é fãsso dela, assim, porque ela é muito nova. E ao mesmo tempo, ela tem muita responsabilidade. E ela faz muita coisa. Ah, eu vou escrever um livro. Ela não consegue quando ela não terminar o livro. E ela fala assim, ah, eu pensei num livro ontem e eu escrevi. Não, ontem? Você escreveu hoje? Tipo, ela é assim, sabe? Tipo, ela é muito também... Filme. É. Faz tudo. Mari Gonzalez. Ah, também. É um monte de pessoa. Muito fofa. A Mari... A Mari me acolheu muito lá no Big Brother. A gente conversa muito, assim, até hoje. Eu torci muito pra ela. E ela é muito maravilhosa. Muito mesmo. Ela tem uma alma, tipo, de anjo. Muito maravilhosa. Na verdade, eu torço, tipo, pro... Pra que a galera... Eu torço pra você, pra Gabi e pra Bia. Eu torci pra que a galera falava assim, ah, é... Não sei, ah, não sei o que... Cara, pessoas verdadeiras, né? Sim. Eu torcia pra isso. Foi foda. Esse Big Brother foi foda, gente. É. Danilo Gentili. Nossa. Você foi lá no Danilo Gentili. Eu assisti... Eu nunca fiquei com o Danilo, não sabia? Ah, pra eu falar? É, eu nunca fiquei com o Danilo. A gente só zoou, tipo, pra gente paquerou. Você quer queixou por quê, Gabi? Não. Gabi. Eu juro pela minha vida. Eu não irão ti. Tô brincando. Se tivesse pegado, eu falaria real. Tô brincando. Nunca eu peguei o Danilo. A gente já se paquerou, mas sempre que a gente marcava, não dava certo. Que não era pra ser, né? Mas ele é legal, tipo, né? Ele é super legal. De boa. É. Sabrina Sato. Ah. Eu sou muito maravilhosa. É doidozinha. Muito maravilhosa. Um amor. Ela tá sendo gentil, você? Super. E ela comenta nas minhas fotos. Ela chega, puxa pra sambar. Super acolhedora, maravilhosa. Nossa, ela tem o jeitão de ser. Muito maravilhosa. Perfeito, assim. A Sorocaba. Ah, a Sorocaba também 10. No início da minha carreira, o meu sonho era ser artista do Sorocaba. Sempre da escritório. Porque eu acho que ele é muito gênio, muito foda. Assim, um cara muito sensato. E aí, eu, quando eu era pequena, junto com minha mãe, com 16 anos. Ele tinha me seguido no Instagram, né? Acho que alguns artistas me tinham me seguido. Tipo, o Lão Santana. Por causa das músicas que eu postava. E aí, eu cheguei e mandei o direct pra ele. Com 16 anos. Foi um Sorocaba, sou cantora, compositora. Fui com minha mãe no hotel. Que ele tá bom. Um dia depois do show. Maravilhosa. Pra mostrar as minhas músicas. Fiz uma música, uma da Rocha no Amigo. Era horrível. Mas eu tive a coragem de mostrar a da Rocha no Amigo. E ele foi super gentil. É, ele falou assim, é, continue. Mas, também não desistimos. Tem outra música legal. Tem outra. A Rocha no Amigo. Mas ele me falou, Gabi, continua. Você é uma puta da doidora. Ele incentivou. Foi super fofo. 10, então. 10. Lucas Guimarães. Ai, eu amo. Nossa, eu amo demais. Tá aqui no meu coração. Irmão. Zero de 10? Mil. Irmão, a gente é muito parecida. A gente é muito coração, sabe? E a gente, há muito tempo, também tem uma ingenuidade. E por isso que a gente sofre um bocado. Não é nem ingenuidade, eu acho. É pureza, né? Olha eu mostrando as fichas. É pureza. É uma pureza que tem. Que você não vê a maldade, né? Eu tenho um pouco disso também. Boninho. Ah, Boninho, ele é um foda, né? Ele é o Boninho, velho. O Boninho, cara. É um fenômeno. Ele te segue no Insta? Segue no Insta. Inclusive, quando ele seguiu... Ele me seguiu um ano depois do Big Brother, sabia? Eu acho que ele ficou com raiva. Não, ele é o Boninho, né? Ele me seguiu quando eu segui. Talvez ele esteja com raiva do Thiago Abravanel, por exemplo, que saiu, né? Gente, não vai errar, não. Tchê Ri. Eu tentei aqui, gente. Eu tentei desressado. Eu posso dar um banho rapidinho? Mas eu posso banho rapidinho, eu? Pode, lógico. Gigi. Pode sucesso. Tchê Ri. Bom, tchan-tchan-tchan. De 0 a 10. Ah, 10 também. É um cara muito massa. Eu desejo todo carinho, todo sucesso do mundo. A gente viveu uma história muito incrível. E o que eu desejo pra mim, eu desejo pra ele. Sucesso. E tá ótimo, né? E é isso. Vida que segue. Deolane. Deolane, ah... Esquece. A mãe tá estourada. A mãe tá estourada. Você conheceu ela. Maravilhosa. A gente acabou, inclusive, com SBT juntas. Que massa. Com o cara do plano Silvio Santos. Muito massa, extrovertida, inteligente. Verdadeira, né? Verdadeira, autêntica e verdadeira. Ela é muito sincera. Ela é maravilhosa. Léo Dias. Léo Dias também. Maravilhoso, nota mil. Você gosta dele? Super, ele é super massa comigo. Ele sempre foi gentil com você. Verdadeira, autêntico, sempre. Sempre. Eu gosto muito dele, muito dele mesmo. Massa!